Deus perdoaria Lúcifer e Judas? Perdoaria é uma palavra forte de dizer, mas eu posso dizer que não há perdão para os dois, por duas razões. Primeiro, Lúcifer foi criado de uma maneira em que ele tinha uma possibilidade de uso da sua liberdade e que ele usou plenamente na sua posição contra Deus. É como se fosse assim, o cartucho do livre-arbítrio dele foi gasto completamente. É como a pessoa assim, você teve um filho na vida, tem como você disse teu filho? Não, não teve, ele já está aí. E por que o ser humano tem? Porque o ser humano não caiu por decisão própria apenas, foi levado a cair de fora. E Lúcifer não, na sua condição ele cobiçou o lugar de Deus e perdeu plenamente. Então não há nenhuma ideia de que Satanás ou os demônios têm redenção. Judas chega num ponto em que tudo que ele precisava saber e ouvir a respeito de Jesus, ele teve acesso. E aí o que acontece? Ele vai fechando o seu coração até o ponto em que não tem mais retorno. Então, na minha maneira de entender, Judas se decepciona com Jesus. Porque ele tem esperança no projeto de Jesus, Jesus ser Messias, derrubar os romanos e ocupar o lugar. Mas Jesus tem umas ideias muito estranhas. Aí chega uma hora que o Judas fala, sabe uma coisa? Eu não vou ganhar nada com esse negócio, eu vou, pelo menos, ganhar uns trocados do pessoal lá do templo, porque o rapaz aí não tem. Então ele perde. Por isso que o que ele tem é remorso e não arrependimento. E essa é uma coisa curiosa, porque essa é a questão do coração que se fecha completamente e que não tem retorno. Que é a situação de uma aposta, tá? Que a pessoa fechou de tal maneira que ele gastou a sua última possibilidade de retroceder. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida. E esse é um trechinho do podcast.